Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu peguei fama de rapariguei Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou mei doido e já nasci assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Calumou, caminhão, braio, cheiro e amarelo É mais um do meu parceiro, Raíssa é rodada, se bora, Leitão E é meu bebê E é fãzinho, exclusivo E é fãzinho, exclusivo E é fãzinho, exclusivo E é fãzinho E é fãzinho, exclusivo E é fãzinho, exclusivo E é fãzinho, exclusivo